Fala pessoal, bom dia, aqui é Bruno França de Taubaté E eu tô passando pra agradecer a todos aí que estão curtindo as músicas Estão compartilhando, estão se inscrevendo no canal Muito obrigado pela ajuda de vocês E segue mais uma música aí pra vocês Alegrarem o dia Muito obrigado Aonde foi parar a sua razão? Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar Será que dá pra sussurrar mais baixo? É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo A gente faz amor de novo A gente faz amor de novo É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo Algo onde foi parar a sua razão? Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo Algo no França de Taubaté Do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo? Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais Algo no França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo A gente faz amor de novo E de novo É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo E de novo Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo A gente faz amor de novo É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo A gente faz amor de novo Será que dá pra sussurrar mais baixo É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Sei que tá bom Mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser descreve Já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo É o Bruno França de Taubaté Do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança Deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor de novo E de novo E de novo E de novo Aonde foi parar a sua razão Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França, de Itaubaté, do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo? Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais É o Bruno França, de Itaubaté, do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França, de Itaubaté, do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo Deixa todos com inveja, enquanto eles vão pro trabalho A gente faz amor, a gente faz amor É o Bruno França, de Itaubaté, do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixa todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França, de Itaubaté, do Brasil para o mundo